Oi, oi, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Espero que vocês estejam todos bem, pessoal. E se vocês querem saber as coisinhas que eu já comprei para o Gabriel, as primeiras coisinhas, venham daí comigo. Mas antes de mais, se vocês caíram agora aqui paraquedas, e não sabem quem eu sou, eu sou a Carla, sou mãe de 3. Em breve, mãe do Gabriel, mãe de 4, estou de 28 semanas de gravidez. Pessoal, está cada vez mais próxima. E então, pessoal, eu hoje vou-vos mostrar as primeiras coisas que eu comprei. Mas antes, não se esqueçam, deixem já o vosso like e inscrevam-se no canal para receber todas as notificações e os vídeos que eu vou fazendo para me acompanharem aqui, pessoal, nesta minha gravidez, nesta minha rotina de família. E vocês estão aqui sempre comigo. E muito obrigada desde já a todos aqueles que me têm acompanhado, que têm deixado os vossos likes, que se têm inscrito no meu canal. E bora lá para o vídeo sem mais conversas, pessoal. Vamos lá ver o que é que eu comprei. Então, pessoal, está aqui em cima da minha cama já, em estado de sítio. Ali atrás está a minha bolinha de pilates, que eu já comecei a utilizar para fazer os meus exercícios. E pronto. Então, tenho aqui uma saca enorme de roupa da C&A. Eu aproveitei aquele vale, que normalmente dão nas clínicas, de 10%, desconto. E já fui aproveitar e comprar algumas coisas, porque já sei que nos saltos a gente encontra muito pouca coisa. Está tudo escolhido. E eu quis aproveitar ainda o que tinha. Depois, também fui à feira, sim, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que vou à feira, porque na feira tem produtos também que são feitos cá em Portugal, nacionais, e de muito boa qualidade. Portanto, eu comprei esta mantinha em azul, que é uma malhinha muito bonita, pessoal. Muito boa. Comprei esta mantinha. Já tinha esta mantinha que me tinham dado, toda branca. Que foi super cara, que é de uma loja aqui em Portugal. Esta renda é caríssima e eu aproveitei, e vou aproveitar, como é óbvio, para usar também no Gabriel, apesar que ela é uma mantinha mais fresca. Se calhar mais para a primavera. Vou aproveitar também. Já é usada. Esta aqui também é usada, pessoal. É uma manta que eu comprei há um ano e meio para a Leonor, da Primark. Usada salvo seja, pessoal. Eu quase não usei esta manta. Usei uma ou duas vezes. Esta manta, porque a Leonor nasceu no verão. Então, praticamente não usei. Como vocês podem ver, ela está absolutamente nova. E agora vou aproveitar para usar com o Gabriel, porque ele nasce... É um bebê de inverno. Tenho esta também. Que é nova. Que eu comprei numa loja, de uma amiga minha. Que é a Joaninha, em Famalicão. Podem ir lá ver. Ela tem coisas super giras de bebê. E eu comprei lá. Ela é ótima, pessoal. É toda, toda peludinha por dentro. Não solta pelo nenhum. Já a lavei. A Leonor também usou pouquinhas vezes. Usou umas 4 ou 5 vezes esta mantinha. Mas garanto-vos que ela é super cantinha. À prova de inverno e do frio. É ótima. Claro que ela é cinzenta. E eu vou aproveitar também para o Gabriel. Depois, pessoal. Comprei também estes lençóizinhos em algodão. São super fofos de nuvenzinha. Ainda não lavei. Vou lavar. Mais. Lençóiz, pessoal. Eu não vou comprar muito. Porquê? Eu já tenho uns azuis que praticamente não tinha usado o Rafael. Que guardei sempre. E já passou para a minha sobrinha. E voltou outra vez. Bem quentinhos. E depois também tenho lençóiz brancos. Que usei com a Leonor. E tenho lençóiz também com motivos verdes e amarelos. Que vão dar perfeitamente para o Gabriel. Por isso não há necessidade de estarmos a comprar muita roupa de cama. Tenho também um cobertor. De veludo. Que não está aqui. Foi para lavar. Depois comprei esta também aqui. Esta mantinha. Que eu achei linda, 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 pessoal. Ela é muito bonita. É da marca aqui, Maiorista. É uma marca portuguesa, pessoal. E é muito boa. Olha o detalhe aqui do lacinho. Da marca. Ela é de veludo, pessoal. Ela é super macia. Super fofa. É muito boa. Estava aqui a ver se via. Depois tenho aqui uma toalha. Aqui uma toalhinha de banho. Muito gira. Em azul também. Ela tem esta parte aqui do gorrinho. De enfiar o gorrinho. Super fofinho. Bem macia. Depois vamos passar aqui. Comprei também aqui. Um conjuntinho, pessoal. Aqui, não sei se vocês já viram. Para quem não conhece, aqui em Portugal, nós temos aqui uns conjuntinhos que é a minha primeira roupinha. Isto é um saquinho. Que vocês podem pôr. Não necessariamente esta. Mas podem pôr a que quiserem. Mas ele já vem completo. Ele já traz um gorrozinho. Traz um body interior. Com o mesmo desenhinho da... Com o mesmo desenhinho. O gorro, o body. Traz a calcinha. Interior também. E vem também... Com... Um baby grow. Que diz a mesma coisa que diz ali na... Na saquinha. Que é a minha primeira roupinha. Gente, eu comprei este. Mas eu sinceramente, eu acho que... Tendo em conta que os meus bebés nascem sempre muito pequeninos. Este é capaz de ser um bocadinho grande. Depois, falando aqui dos sacos da maternidade. De levar roupinha para a maternidade. Aqui em Portugal, nós não conseguimos encontrar aqueles sacos bonitos como há aí no Brasil, por exemplo. Então, eu na Leonor optei por comprar saquinhos assim. Saquinhos de organza para pôr. As outras mudas, ok? Então, compramos os saquinhos que acharmos necessários. Para mudar, para as mudas da roupa que vamos lá para a maternidade, para o bebê. E podemos dividi-los nestes saquinhos que são super práticos. São baratinhos. Encontram-se em qualquer lado. E... E compramos assim. Não há necessidade de estarmos a comprar não sei quantos sacos destes que são até... Ainda são caros. Ok? Deixamos este só exclusivo para a primeira roupinha. Depois, mais coisas, pessoal. Queria-vos mostrar aqui. Se calhar, mostrava-vos aqui este conjunto também que eu comprei. Aqui, passando um bocadinho para a Poeira e Cultura. Comprei este conjunto, pessoal, de biberons da Swabinex. Mandei vir na internet. E ele está bastante completo, pessoal. Eu gostei bastante porque ele traz três biberons e traz um copinho já de transição, ok? E eu, pessoalmente, gosto, pessoal, de ter vários. Ah, e sim. E também tenho uma chupetinha. Também traz uma chupeta. Traz uma chupeta. Essa é na estida. E depois traz... Os biberons são super bonitos. Traz três biberons. Dois grandes. E traz um pequenininho. Que podemos também tirar a tampinha e traz o copinho. Este copinho também pode ser removível, a tampinha. E utilizarmos uma tampa de biberon e ficamos com dois biberons pequenos e dois grandes. Ok? Eu acho sempre muito prático vocês terem bastantes biberons, pessoal. Porque à noite, quando vocês têm que dar muitos biberons, não é preciso estar a lavar o biberon em cima da hora. Ou de manhã, quando vocês acordam, a lavar o biberon. Assim, tem vários. Tem um bom estoque de biberons. É importante, ok? Principalmente se vocês forem dar leite de fórmula. Não forem amamentar. Eu normalmente amamento, mas também, como os meus bebés nascem muito pequenos, têm que fazer leite de fórmula também. Então, logo do início, tem que começar também. Depois, tem aqui estas duas chupetas da Nuque. Que eu vou utilizar também. São as duas iguais. De recém-nascido. E a nível de chupetas, creio eu que não irei comprar mais. Vamos ver se ele quer ou não chupeta. Depois, pessoal, já tinha uma almofada de amamentação. Que me tinham emprestado. Quando a Leon não nasceu. Só quer em rosa. E então, desta vez, eu comprei uma fronha com estes motivos. Que agora existe. Esta fronha é da Ikea. Vocês podem encontrá-las lá. São super baratas. Esta, se não estou em erro, foi 4 ou 5 euros. A fronha. E vocês podem pegar numa almofada. E, então, mudar a cor dela. No caso, esta era rosa. E agora, está branquinha. Com coelhinhos. Muito fofa. Almofada de amamentação. Para dar de mamar ao Gabriel. Principalmente, quando eles são muito pequeninos, pessoal. E até mesmo quando se vão sentar, dá jeito. Dá sempre jeito. É um apoio a mais. Mais coisas. Vamos, então, passar aqui para a roupa, pessoal. Eu vou espalhar a roupa aqui na cama. Para vocês, depois, poderem ver melhor. Porque está aqui tudo uma parafunda. E eu volto já com vocês. Então, pessoal. Como eu vos tinha mostrado. Eu comprei esta toalhinha de banho. E depois, comprei também. Mais esta aqui. Que diz a minha primeira toalhinha. A minha toalhinha. Ok? Que ela é muito fofinha também. Muito bonita, pessoal. Também tem aquela entradazinha para a cabecinha do bebê. E é muito bonita. Talvez vá comprar mais uma. Depois encontrei também. A fralda igual. A fraldinha de algodão. Igual. Ela ainda é bastante grande. Comprei. A fraldinha igual à toalha. E eu acho que há manta igual também. Mas como eu já tenho bastantes mantas. Acho que não vou comprar mais nenhuma. Depois encontrei esta fralda. Que é super fofa também. Também de algodãozinho. Esta também. Um branquinho. Isto tem que ser tudo lavado. Depois comprei esta também. Do coelhinho. De algodão. Esta aqui já era do Rafa. Eu guardei de recordação. E agora o Gabriel. O mais novo. Vai usar. Tenho esta também em bege. Esta aqui era da Leonor. Eu usei esta fralda duas vezes. Foi muito. E tenho esta em cinza. Também do ursinho. Do cavalinho. Ou não sei bem o que isto é. Também era da Leonor. E está impecável. Novinha, novinha. Depois também comprei pessoal. Estas fraldinhas de macelinas. Elas são super práticas. São super práticas. Tem aqui várias. Comprei. Para os primeiros dias. São ótimas. Mesmo para limpar o leite. Ou então. O bebê que bolsa. Um bocadinho de leite. E está fora. São ótimas. Até mesmo. Por debaixo do bebê. Em cima da cama. Para não. Pormos o bebê em contacto. Com os lençóis do hospital. Que eu também não gosto nada disso. Depois pessoal. Continuando aqui. Também mandei vir. Estes. Mamilos. Estes. Protegem mamilos. Porque eu dos outros. Das outras crianças. Usei sempre. Nunca fiz fissuras. Nunca fiz problema nenhum. E. Eu gosto. E mandei vir. Ok. E utilizo com certeza. E acabo por não precisar de pomadas nenhumas. Já tenho ali. Inclusive. Algumas amostras de pomada. Mas. Sei que. Acabo por não necessitar. Porque isto protege bastante. O bebê continua a mamar na mesma normal. Há quem diga que não mama bem. Mas. No meu caso. Era necessário. Não só porque o meu peito é raso. Que ajudava muito. Mas também ajuda. Quem quiser utilizar. Para não fazer fissuras. Super aconselho. Ok pessoal. Mas cada um. Sabe. Sim. Cada um. É que entende. Como é que vai fazer. Na sua amamentação. Depois. Se bem se recordam. Eu no vídeo anterior. Tínhamos dito que escovinhas. E pente. Eu da Leonor. Comprei da Chico. E desta vez. Eu já tinha comprado. Da gravidez da Leonor. E estes acessórios aqui. No jumbo. No ao chá. Que vinha. O corta unhas. A tesourinha. Sem pontas. E vinha a limazinha da unha. E desta vez. Como tinha. Como tinha o pente. E a escova rosa. Da Chico. Não quis estar outra vez. A investir em Chico. Até porque. Este é bastante mais barato. E faz parte da mesma coleção. Como eu já tinha esta coleção. Azulzinha. Quis comprar. A restante. E as cerdas pessoal. Da escova. São exatamente iguais. As da Chico. Não tem diferença. Absolutamente nenhuma. Ok. Então. Eu aproveitei para comprar. Muito mais em conta. Como é óbvio. E é exatamente igual. Até o pente é igual. Então comprei. O que me faltava. Da coleção. Que era no caso. O pente e a escova. E também aqui. O termómetro. Que a gente convém sempre levar. Também para o hospital. Porque somos nós. Que vamos dar banho ao bebê. Então eu gosto sempre de levar. Ok. Não que eu já não esteja habituada. A dar banho. Mas. Com o bebê. A pele é sempre mais sensível. Convém sempre. Ver. Aquilo que nós estamos a fazer. Então pessoal. Espero mesmo que estamos na feira. E literalmente. Comprei aqui também. Estas aqui. São no supermercado. Mainhas de recém-nascido. São super pequeninas. Aqui diz um 15 a 17. Mas isto não é 15 a 17. Nunca na vida. Depois também comprei. Estas super pequenininhas. Comprei. Alguns pares. Aqui umas brancas. Umas cinzentas. Umas azuis. Depois comprei aqui também. Estas no supermercado. Em várias cores. Azul. Azul marinho. E estas são brancas. Estas cinzas. Estas cinzas claras. Também mainhas. Mais coisas pessoal. Vamos aqui passar para os casacos. Comprei aqui pessoal. Casaquinhos. Estes aqui. Também são do Baby Maior. É uma marca nacional. Da Maiorista. É uma malha super boa pessoal. E estes casaquinhos. Vocês não acreditam. Eles custaram 7 euros cada um. Eu já usei. Desde o Rafa. Que eu uso esta marca. Nos casaquinhos de bebê. E eles além de serem bonitos. Terem este detalhe todo aqui. Não ganham borbotos. Não encolhem. E são super super confortáveis. Mesmo para o bebê. São também recém-nascidos. Comprei. Um em branco. E um em azul. O branco. E o azul. E eu ainda tenho ali. Que comprei da Leonor. 2.500. E um azul clarinho. Que também era da Maiorista. Que era do Rafael. Que eu também guardei da recordação. E vou usar com certeza. Portanto. Casaquinhos. Para pôr por cima dos Baby Grows. Como sabem. Aqui é frio. E ele vai nascer no inverno. Então os casaquinhos. Fazem sempre muita falta. Pode ser que ainda compre mais um. Depois pessoal. A nível de roupinhas. Comprei Newborn. Ou RN. Como vocês dizem aí no Brasil. Também. É assim. Os meus bebês nasceram muito pequeninos. Até agora. Os três nasceram muito pequeninos. São bebês. De dois quilos. Então. Com 40 centímetros. 42 centímetros. Então são bebês muito pequenos. Quando eles chegarem a usar este Newborn. E eles já vão estar com. Dois meses e muito. Então. Esse é o motivo que eu compro Newborn. Tem ali roupas mais pequeninas que Newborn. Que eu vou-vos mostrar. Estas aqui. Eu já estou a contar. Que é uma malhinha fininha. Eu já estou a contar. Que ele usa isto lá para Março. Porque. Se ele nascer em Fevereiro. Como eu estou a prever. Lá para Março. É que só que ele vai usar. Eu. Normalmente. Aqui em Portugal. Agora. Vê-se muito. Este Biocotten. As roupas são normalmente. Todas feitas assim. Algodão. Biológico. Ok. Este fatinho aqui é de C&A. Ok. Ele estava num ótimo preço. E ainda estava em salto. 14,90. Ainda tinha. Um valor de salto. Esta bolinha aqui. Ainda tinha um desconto. Que eu agora não me lembro. Se foi 10% ou 20%. Já não sei. Já não me recordo. Um fatinho super giro. Vamos guardar. Isto tudo tem que ser lavadinho. E passado o ferro ainda. Não sei quando é que eu vou fazer isso pessoal. E então. Continuando aqui nas coisas do C&A. Para este baby grow super fofo pessoal. De ursinhos. E este aqui pessoal. É bem pequenininho. Este é um 46 centímetros. E provavelmente para os meus bebés. Como são. Umas patanisquinhas pequeninas. Já vai ser grande também. Bem. Então. Este é um 46 centímetros. Este aqui é um tamanho de prematuro. E ainda há o 42. Mas o 42 eu fiquei com algum receio de comprar. E não usar tanto. E depois. Aqui comprei. Este é um 50. 50 centímetros. É um conjuntinho. De bodizinho. Por baixo. Um bodizinho. E a camisolinha. E a calcinha. Com o pezinho também. Ou a patinha aqui. Que fofura. Para este. Gosto muito verde pessoal. Verde clarinho. É muito bonito. Depois. Mais. Ainda do C&A. Pessoal. Eu sempre comprei no C&A. Digam o que disserem. Eu sei que há pessoas que compram nas marcas mais caras. C&A são muito bons. Pelo menos aqui em Portugal. Eu já tenho experiência disso. Desde o Rafael. Isto. Lá vamos. E está. Sempre impecável. Eu tenho roupas que guardei do Rafa. Que infelizmente algumas dei. E me arrependi. De ter dado. E estavam completamente novas. As estampas não saem. Não abrem. Não desbota. São impecáveis. Por isso. Super aconselho. E vamos. E olhem o preço. Não vale a pena estarmos a comprar roupas carinhas. Mas para um bebê que vai crescer rapidinho. Então pessoal. Aqui. Este é um 50 também. Este é do Mickey. Muito fofinho. Com todos com pezinho. Porque ele vai nascer no inverno. E tem que andar quentinho. Mais outra do C.I.A. Eu gosto muito as do C.I.A. Porque normalmente pessoal. Este é um 46 também. É um prematuro também. As roupas do C.I.A. Trazem sempre o conjuntinho. Trazem sempre a camisolinha. E a parte de fora. E é super prático. Depois. Mais. Este também é do C.I.A. Olhem que lindo este pessoal. Eu apaixonei-me por este lá quando eu o vi. Este é um 50 centímetros. Mas parece-me a mim. Que é um 50 centímetros bem pequenininho. Não parece muito. Ele é bem equivalente aos 46. Por isso eu comprei também. Ok. É muito fofinho. Este também. E todos são de algodão orgânico e biológico. Ok. Este custou R$ 9,99 pessoal. E ainda tive desconto com aquele cartãozinho que dão aqui. Nas clínicas. O 10%. Por isso fica super barato. Mais um. Este aqui é tipo beige pessoal. É um beige muito lindo. Muito fofo. Tem o bodizinho também interior. Com os ouricinhos. E este também é o tamanho 50. E ficou por R$ 10,99. Todos eles com um pezinho. E eles têm sempre todos aqui. Não parece. Mas tem aqui uma abertura dos botõezinhos. Para ser mais fácil de trocar a fraldinha ao bebê. Mais. Vamos lá ver se vier aqui mais algum desse aí. Tem estes bodizinhos que eu comprei também. Estes também são da C&A. São 50 centímetros. Estes bodizinhos interiores. Só comprei dois porque não achei mais lá que eu gostasse. E também porque tem ali bastantes pessoal. Que eram do Rafael e da Leonor. que eu guardei bodizinhos interiores. Que eu guardei bodizinhos interiores. Estes são dois. Depois mais bodizinhos interiores. Posso mostrar-vos este aqui. Que eu comprei. Este aqui comprei na Zippy. Este aqui já é um 01. Isto é um 01. Tenho este. Este também é da Zippy. Também é um 01. E tenho este também. Também é um 01. Também é da Zippy. Depois tenho estes aqui pessoal. Que aqui também há na feira. Custa 5 euros o conjuntinho. E ele já traz. A calça. E a parte de cima do body. E a particularidade dele pessoal. É que ele é todo peludinho. Estão a ver? Por dentro. Então. Eu comprei este. E ele também tem. O punho. Já feito. Não sei se conseguem ver. Tem o punho. Já feito também. São ótimos. São muito bons. Depois. Como vocês tinham mostrado. A manta. Igual à manta. Eu comprei. Talvez para ser a primeira roupinha. Não sei. Como eu já tinha mostrado. A mantinha. Primeira mantinha. Comprei o fotinho igual pessoal. Eu achei super fofo. E ele traz também. Aqui um prendedor de chupeta. Muito giro. O fotinho é lindo. 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 Então pessoal. Para a primeira roupa. Isto é um tamanho zero. Não sei pessoal. Se eu vou vestir este. Ou não. Se calhar vou arriscar pelo zero. E depois se ele for pequenino. Levo aqueles 46. Para eu vestir. Mas para a primeira roupinha. Como tem a manta igual. E a fraldinha. Acho que vou optar por utilizar. O conjuntinho todo igual. Não é pessoal. Fica muito bonito. Mais coisas. Comprei este aqui também pessoal. Está aqui o talão. Na C&A. Vocês verem que eu não estou mentindo. Gastei 72 euros pessoal. Na C&A. Muito, muito barato. Aquela roupa toda que vocês viram da C&A. 72 euros. Aqui estes são da Zippy. Este é um conjuntinho. Aqui vinha. A camisolinha. E a calça. A camisolinha toda peludinha. Tendo em conta que ela vai nascer aqui no inverno. Não é? A Zippy. Uma das coisas que eu não gosto muito. É que eu acho que eles agora cada vez mais estão a abusar no preço. E fica um bocadinho caro. Só esta calça custou 12,99. E a camisola. 15,99. Acho que é um bocado de abuso. Mas enfim. Gostei deste. E quis trazer. E era super peludinho por dentro e por fora. Vai aparecer um ursinho. Depois. Comprei. Na Zippy também. Este fofo. Pessoal. Eu sei que há gente que gosta. Eu não sou muito sincera. É giro e tudo mais. Para sair. Mas não era. Ora digo. Da minha preferência. Mas enfim. Tenho aqui um fofo também. Muito giro. E depois também comprei. Já me esqueci de vos mostrar. Na C&A. Estes gorrinhos newborn. São uma fofura pessoal. Com orilhinhas. São um amor. Depois. O que é que eu tenho mais aqui? Estes aqui. São. Da. Primark. Estes aqui. Já me deram. Tenho aqui a particularidade da mãozinha. Virar luvinha. Se virarmos ao contrário. Ela vira luvinha. Só que este aqui já é bastante grande. Este já é um. Um 0,3. Este aqui já é bastante grande. Portanto não vai usar a partida logo no início. Isto é um conjunto pessoal. Que traz. Traz o Baby Grow. Este aqui completo. Não é? Depois traz uma calça. Traz o casaquinho igual à calça. Ok? Traz o bodizinho. Interior. Manguinha curta. Traz o babete. Também. E traz. Um gorrinho também. É um conjuntinho completo. Ok? De bebê. Se ele nascesse grande. Já poderia usar tudo de algodão pessoal. E depois também. Tenho aqui um. Que este. É uma fofura pessoal. Da H&M. E este aqui. Eu já estava de olho nela há muito tempo. Este aqui foi a minha irmã que me deu. E este aqui foi o meu irmão. Ok? E a minha cunhada. E este aqui. É do Batman pessoal. Tenho a orelhinha do Batman. Olha só. Que fofura. Do morcego. Muito. Também comprei aqui. Esta bolsa da Zip. Esta bolsa do bebê. Eu tenho esta aqui. Que é da Leonor. Que é da Pacita Pacito. Que eu não vos mostrei no outro vídeo. Acho eu. Para quê? Para vos mostrar pessoal. Que. A qualidade é muito boa. Também. Esta Pacita Pacito. Custa cerca de 70 euros. E esta aqui. Custa 40. Pessoal. É uma diferença bastante grande. E esta aqui. Tive ainda. A sorte de conseguir também. A semelhança da CIA. Também um Val. Com 20% de desconto. E ela ficou cerca de 30 euros. E ela é bastante espaçosa. Como a. Cada Pacito a Pacito. Se calhar até mais espaçosa. Cada Pacito. Tive que comprar outra. Porquê pessoal? Esta é da Leonor. Em cor de rosa. Ok? E eu comprei. Em cinza. E ela é super prática. Ela tem os bolsinhos aqui à frente. E dentro é muito espaçosa também. E também tem estas lateraisinhas aqui. Estes. Como tem na Pacito a Pacito. Para prender. Para ficar mais curtinha no carrinho. No passeio. E é super bonita. Pessoal. Vem estas alças grossas. Que elas são super práticas. Ok? Depois nós fazemos a malinha. Do bebê. Ok? Na altura que a Leonor nasceu. Eu coloquei tudo aquilo que era da Leonor aqui. As roupinhas. Na malinha do bebê. E numa mala. Daquelas de rodinhas normais. Coloquei aquilo que era meu. Ok pessoal? E pronto pessoal. O vídeo foi esse. Hoje. Ali eu tinha alguns bodizinhos. Para vos mostrar. Que eu não. Provavelmente não comprarei muitos mais bodiz. Porque eu já tinha aqui alguns. Que eram. Do Rafa. Que são. Como vocês veem. São 100% de algodão. Não tem qualquer burboto. Estão novos. Ainda. E é possível que eu os utilize. Porque são super pequeninos. E são. De prematuro. Portanto. Se o bebê for muito pequenino. Tem aqueles bodiz ali. De salvaguarda. Bodiz e calcinhas. Que me vão ajudar. E então pessoal. Estas foram as primeiras coisas. Que eu comprei. Para o enxuval do Gabriel. Claro que ainda falta muita coisa. Por aí. E eu. À medida que for comprando. Também. O restante das coisas. Que ainda falta. Vou-vos pôr. A par. Daquilo que eu comprei. Ainda falta comprar as coisas. Para mim. Para a maternidade. Da minha mala da maternidade. E depois. Acabarmos de completar. Aqui. Com os produtos de higiene. E este mês. Eu vou aproveitar. Que vai ser as feiras do bebê. Para complementar. Aquilo. Tudo que tiver a faltar. No enxuval. Do Gabriel. Ok. Eu espero muito. Que vocês tenham gostado. Este vídeo. Já sabem. Isto é vida real. Estou aqui. Sem make up nenhuma. Mas vocês sabem. Que isto aqui. É vida real. Dia a dia. E eu sei. Que vocês também são assim. Então. Eu queria. Muito que vocês. Curtissem o vídeo. Deixassem o vosso like. E. Para me acompanharem sempre. Nos meus vídeos. Ajudarem-me a divulgar. A minha página. Cada vez mais. E quero agradecer. Muito a todas as pessoas. Que têm comentado. Que têm partilhado. Que se têm inscrito. Um grande beijinho para vocês. E já sabem. Fiquem bem. Fiquem por aí. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.